Como cadastrar a chave PIX no caixa eletrônico aqui da Caixa Econômica? Eu também fiz um vídeo ensinando como faz para você cadastrar a sua chave PIX no aplicativo do Internet Bank. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você queira olhar também. Então para cadastrar a chave aqui no caixa eletrônico, o primeiro passo é você inserir o seu cartão aqui na máquina desta forma. Então pegue o seu cartão aí, coloque aqui ó, colocou o seu cartão aqui, espere até que a tela do caixa eletrônico aqui carregue as informações do seu cartão. Será aberta aqui essa nova tela. Aqui nessa nova tela você vai vir aqui embaixo e clicar nessa opção aqui ó, PIX e outras informações. Agora aqui do lado esquerdo você vai clicar em gerenciar chave PIX. Aguarde até que o caixa carregue as informações novamente para você. Lembrando que você também consegue fazer esse procedimento no aplicativo do Internet Banking. O ponto bom de você fazer pelo aplicativo é que você não precisa se deslocar até uma agência da caixa. Aqui nessa nova tela, pede para que eu coloque a minha senha com quatro números. Então usa aqui os botões laterais, aperte aqui na sequência que for a sua senha. Colocou a sua senha aqui, automaticamente o caixa eletrônico já vai carregar aqui as informações. Como eu já tenho uma chave PIX cadastrada aqui na caixa econômica, automaticamente ela já aparece aqui para mim. Mas no caso de vocês que ainda não tem uma chave cadastrada, ela vai aparecer para você desta forma aqui ó. Aqui você vai ter a opção de escolher qual chave PIX você quer. Então você escolhe se você quer que a sua chave PIX seja o seu telefone, ou se você quer uma chave PIX aleatória, ou o seu CPF. Clicando aqui então em telefone, vou clicar aqui só para dar o exemplo, aqui já aparece para você colocar o número do seu telefone. Assim que você colocar o número do seu telefone, será enviado uma mensagem de confirmação no seu celular. Então assim que você colocar o seu número de telefone e clicar em continuar, automaticamente vai vir um SMS no seu smartphone com um código. Esse código você vai pegar e digitar ele aqui no caixa eletrônico. Caso o seu número de telefone seja cadastrado em outro banco, você vai ter que fazer o upgrade para a caixa econômica. Já chegou um código aqui no meu smartphone, só que eu não vou colocar ele aqui porque eu já tenho o meu CPF cadastrado. Então assim que você colocar o código aí, você vai clicar em continuar, vai confirmar alguns dados e já vai estar cadastrada a sua chave PIX. E é isso aí pessoal, fica agora ao seu critério escolher qual tipo de chave você quer. O intuito do vídeo foi te ensinar basicamente como fazer aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.